Olá alunos do terceiro ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na aula de ciências nós vamos ver a relação dos animais com o ambiente. Com relação ao dia e à noite. Então nos alunos anteriores a gente vem estudando isso, os astros diurno, noturno, o surgimento também do dia e da noite, o que é que provoca, quais são as diferenças e hoje nós vamos ver, começar a compreender a relação que os animais irão ter com o dia e a noite. Certinho? Ótimo. Vamos lá. Então quem tiver a atividade impressa relacionada a esse assunto, relações dos animais com o ambiente dia e noite já separa logo. Se o professor de vocês ou a professora passou essa atividade, você pega aí pra gente fazer a correção no finalzinho da aula. Quem não tiver a atividade vai fazer o que? Pega o celular da mãe, do pai ou do irmão, caderno, lápis e borracha e tenta tirar uma foto da atividade, pra depois copiar no caderno e tentar responder. Tá bom? Combinado? Então quem tiver esse material, pega logo, deixa aí do ladinho que a gente vai já utilizar. Vamos ver a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, ó professores. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade 11, que diz o seguinte. Investigar a influência da luz na vida dos seres vivos, relacionando aos seus atos diurnos e noturnos. Certinho? Ótimo. Então pra gente iniciar, eu trouxe um livro, a leitura de um livro pra gente observar aqui o que é que ocorre durante o dia nesse livro e o que é que ocorre durante a noite. Então vocês vão prestar atenção nisso. Vão acompanhar a leitura e vão tentar identificar quando é dia, quando é noite e o que é que está acontecendo durante a leitura do livro. Tá bom? Então o livro que nós vamos ler hoje, ó, se chama Dia e Noite. É um livro feito e ilustrado pela Gisele Vargas, da editora Dimensão. Vamos ver aqui, ó. O sol, quando o dia termina, dá seu lugar à lua. Então fica tudo escuro. Temos que acender a luz. A lua, quando vê o fim da noite, vai embora e vem o sol. O galo começa a cantar. Fica tudo claro. E podemos olhar as nuvens. A gente nem tem mais sono. E vai todo mundo brincar. Dia e noite não se encontram. Já repararam vocês? Cada um na sua hora, cada um na sua vez. Agora eu faço a pergunta. A resposta é toda sua. A lua é quem foge do sol ou é o sol que foge da lua? Então, viram aí a relação, né? Vocês viram o que é que ocorre durante a noite, as características da noite. E vocês viram o que é que ocorre durante o dia. As características do dia. Então mostra o que? As crianças que durante a noite dormem e durante o dia brincam, se divertem. Conseguem ver as nuvens, né? Então, ver que tem essa relação do dia e da noite com os nossos hábitos diários. Então, geralmente, nós, humanos, dormimos à noite e durante o dia a gente vai fazendo essas atividades. Então, quero que vocês observem aqui essa imagem. O que vocês estão vendo nessa imagem? O que é que está ocorrendo aqui com a menininha? Está mostrando o que? O que é que ela está mostrando para a gente? Você sabe o que é que representa essa imagem? Representa o que? Os hábitos, a rotina que essa menina tem durante o dia. Então, ela acorda, escova os dentes, toma banho, toma o café, vai ao banheiro, vai para a escola, está na escola aprendendo, pratica a atividade e vai dormir. Então, isso aqui está mostrando o que? A rotina diária, as atividades que ela faz durante o dia dela. Por que devemos ter uma rotina diária? Vocês acham que nós devemos ter uma rotina? O que é que a gente faz durante o dia? O que é que a gente faz de manhã? À tarde, à noite? É bom, né? Sempre bom a gente ter uma rotina para a gente organizar o nosso tempo. Então, pela manhã, eu acordo, eu tenho que organizar o meu material para assistir a aula. À tarde, eu posso estar respondendo as atividades que o professor ou a professora passou. À noite, eu posso estar assistindo TV com meus pais, tirando dúvidas com meus pais, jantando, para ir dormir. Então, a gente tem que se organizar, né? Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Nós já vimos que o dia é composto pelo período da manhã, da tarde e da noite. A manhã começa com o surgimento do sol no céu. Então, o fato que caracteriza a manhã é o quê? O aparecimento do sol no céu. O sol, ele vai andando. A gente tem a sensação de que ele está o quê? Andando no céu. Quando ele chega bem no meio do céu, que ele fica bem em cima das nossas cabeças, inicia um segundo período do dia, que é o período da tarde, que o sol começa a baixar na linha do horizonte. O sol vai baixando, baixando, até chegar ao anoitecer, que é aquele período em que o sol está sumindo e a noite está surgindo. E, por fim, chega o período da noite, que é um período que a gente, geralmente, está em casa, assistindo TV, jantando e se preparando para ir dormir. Então, esses são os períodos que compõem o dia. E, durante esses períodos, nós vamos ter as atividades, que a gente faz, geralmente, durante o dia, manhã e tarde e durante a noite. Então, durante o dia, enquanto está claro, temos diversas atividades, como acordar, tomar o café da manhã, ir para a escola pela manhã, pela tarde ou durante o dia inteiro. Demos um momento que a gente pode passear, brincar, brincar com o nosso animalzinho de estimação. Então, isso tudo ocorre durante o dia, período manhã e tarde. Depois, fica cada vez mais escuro e chega o período da noite. Durante a noite, temos outras atividades. Então, à noite, o que é que ocorre? A gente pode estar observando os astros noturnos, as luas e as estrelas. Podemos estar fazendo uma atividade de casa, quem estuda à tarde ou durante o dia inteiro. Tem um período da noite para fazer a atividade, responder a atividade. E é o período que a gente vai fazer a maior parte, o quê? Dormir. É um período que a gente vai descansar o nosso corpo para o dia seguinte. O que tem no dia? Ao observar o céu diurno, podemos ver as nuvens, o sol e, às vezes, até a lua. Alguns cheiros e sons são mais comuns durante o dia, dependendo de onde você vive. Então, essa imagem aqui mostra o quê? Uma imagem do dia. Durante o dia, é comum a gente ver o sol como o astro principal no céu, que é o que ilumina, que clareia esse período. Dessa forma, a gente vai ter a observação de um movimento maior. Então, tem mais pessoas nas ruas, tem pássaros cantando e voando. Vamos ter a presença de insetos, principalmente nas praças e jardins, porque é o período em que as flores vão abrir devido ao sol. É um período também, um período do dia, que a gente tem muito barulho, porque a gente tem pessoas conversando, tem animais nas ruas andando, tem o movimento dos carros. Então, isso tudo causa o quê? Mais barulho. E temos também cheiros diversos, porque durante o dia a gente tem várias refeições, como o café da manhã, os lanches e o almoço, e eles vão produzir cheiros respectivos ao período do dia. Então, veja que o dia é caracterizado por toda essa movimentação, essa interação entre as pessoas. É o período do dia que as pessoas vão sair de casa, para ir trabalhar, para ir para a escola. Então, isso causa uma movimentação maior e, consequentemente, um som mais proeminente. Vamos ter mais som, mais zoada, barulho, durante o dia. E o que tem na noite? O céu noturno é escuro. Em noites de céu com poucas nuvens, é comum ver a lua e muitas estrelas. Então, aqui nós temos a mesma imagem, o mesmo local, só que no período noturno. O que a gente observa? Menos pessoas na rua, né? Naquela outra imagem, durante o dia, a gente tinha muitas pessoas passeando. Aqui a gente tem poucas pessoas. A gente vê que o céu tem a presença da lua e das estrelas. A gente percebe também que o ambiente tem que ser iluminado por lâmpadas ou farol de veículos para a gente conseguir enxergar as coisas. Então, isso tudo interfere no período da noite. Alguns cheiros e sonhos também são mais comuns à noite, dependendo de onde você vive. Então, durante a noite é um período que geralmente eu quero mais calmo, tem menos barulho. Por quê? Porque eu tenho menos pessoas nas ruas. Os estabelecimentos comerciais geralmente fecham à noite. Então, eu tenho menos gente andando. E eu tenho o quê também? Essa padaria aqui, ó, que vende bolos. Eu não vou ter esse cheirinho de bolo durante a noite, porque eles são vendidos somente durante o dia. Alguns animais também vão dormir, vão descansar durante a noite, porque de manhã eles são mais ativos. À tarde eles são mais ativos, então à noite eles descansam. Ao contrário de outros animais, ó. A coruja e o gato estão acordados, estão passeando durante a noite, porque durante o dia eles descansaram. Então, à noite é que eles vão andar, vão passear no ambiente. E a gente vê também, ó, a movimentação de carros bem menor comparado com o dia. Então, isso tudo caracteriza o período da noite, que é um período mais calmo, em que a maioria dos seres, assim como nós, seres humanos, vão descansar devido a sua atividade diária. E da mesma forma, como a gente tem essas atividades durante o dia e a noite, a gente também vai ter o quê? Trabalhos relacionados ao dia e à noite. A maioria das pessoas trabalha durante o dia, mas há pessoas, existem pessoas que trabalham durante a noite, ou em períodos alternados. Vamos ver aqui, eu trouxe alguns exemplos de profissões. O policial, você acha que ele trabalha durante o dia ou à noite? O policial, como ele é responsável pela segurança da população, ele tem que trabalhar tanto de dia como da noite. Então, tem policiais que trabalham o dia e à noite eles são substituídos por outros policiais. Aqui nós temos, ó, uma secretária. A secretária, geralmente, trabalha durante o dia, para estar auxiliando umas empresas que funcionam durante o dia. Aqui nós temos um pintor da construção civil. Quando a gente vai construir alguma coisa, uma casa, um prédio, geralmente as obras são durante o dia. Então, é um trabalhador diurno durante o dia. Aqui nós temos um cozinheiro. O cozinheiro, ele vai trabalhar tanto do dia como da noite. Então, vai depender do restaurante, do local onde ele trabalha. Tem restaurantes que abrem durante o dia, mas tem restaurantes que abrem apenas à noite. Correios. Quando chega alguma carta, alguma encomenda na sua casa, chega durante a noite? Não, né? Os correios, a entrega de encomendas, geralmente é durante o dia. Então, é trabalho diurno. Aqui nós temos o médico. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Esses profissionais da saúde, eles trabalham apenas durante o dia? Não, né? A gente fica doente de dia e de noite. Então, tem que ter um profissional da saúde esperando a gente para cuidar. Então, o profissional da saúde, médico, enfermeiro, trabalha tanto durante o dia como durante a noite. Aqui nós temos o agricultor. O agricultor, ele trabalha durante o dia ou a noite? O que vocês acham? Durante o dia, né? Porque ele vai precisar do sol para trabalhar, porque as plantas precisam do sol. Então, ele trabalha geralmente durante o dia. Aqui nós temos a mamãe, dona de casa. Dona de casa, trabalha mais durante o dia, mas durante a noite ela também trabalha, né? Porque a família não tem horário para precisar de algum serviço. Então, a mamãe, a dona de casa, trabalha tanto durante o dia, também como durante a noite. Aqui nós temos o bombeiro. Bombeiro também, dia e noite, porque ele vai estar prestando um serviço para a população. Esse serviço de proteção tem que ser tanto durante o dia, como durante a noite. O entregador de comida, os delíveres, que estão muito em moda agora nesse período pandêmico, trabalha tanto durante o dia, como durante a noite. E aqui nós temos o mecânico, que geralmente as oficinas mecânicas, elas funcionam durante o dia. Então, vejam que as diversas profissões, aqui eu só trouxe algumas, tem os períodos. Tem profissão que trabalha durante o dia, tem profissão que trabalha durante a noite, e tem profissão que trabalha os dois turnos, dia e noite. Compreendido? Ótimo. Então, vamos ver aqui. Rotina, organização da rotina. Então, de acordo com o período do dia, nós temos que nos organizar. E eu falei para vocês, né, que é importante a gente ter uma rotina. Aqui eu trouxe um quadro de uma rotina. Rotina diária, que é o que eu tenho que fazer ao longo do meu dia. Por exemplo, de manhã, todos nós devemos o quê? Acordar, ter um horário para acordar. Depois que acordar, temos que escovar os dentes, tomar banho, praticar nossa higiene pessoal, temos que arrumar o nosso quarto, tá certo? Para tomar café. Depois do café, aí você vai ver. Ah, eu estudo pela manhã, então vou para a escola. Eu não estudo pela manhã, então posso assistir TV, posso brincar, posso arrumar meus brinquedos, posso fazer a atividade que a professora passou. No período da tarde, eu vou almoçar, depois do almoço, vou escovar os dentes novamente. E aqui, no caso, ele foi para a escola, essa pessoa, porque ele estuda à tarde. E no meio da tarde, tem o lanchinho também. Então, ele organizou a tarde dele dessa forma. E à noite, tem o dever de casa, tem o jantar, tem a higiene antes de dormir e o dormir propriamente dito. Então, vejam como a rotina diária é importante para a gente organizar os nossos horários e ver qual atividade a gente faz durante o dia, qual atividade a gente faz durante a noite. Certinho? Ótimo! Então, gente, vamos praticar com a atividade impressa desse assunto, dessa aula. Vamos lá! Observe algumas atividades realizadas por Letícia durante a manhã e em sua rotina. Letra A. Letícia realiza as atividades de sua rotina de acordo com a sequência abaixo. Então, primeiro, ela acorda, depois ela toma café, depois ela escova os dentes, pratica exercícios físicos e toma banho. A questão que é o quê? Que a gente enumere as imagens que representam as atividades de Letícia, na ordem que são realizadas por ela. Então, aqui ó, nós temos diversas imagens. Então, a gente vai associar as imagens com a rotina da Letícia. Certinho? Então, a primeira lá diz que ela acorda. O primeiro item da lista da rotina dela é acordar. Em qual dessas imagens está mostrando esse momento do acordar? Vamos ver. É nessa imagem aqui, né? Que ela está sentadinha na cama, ó, se espreguiçando para iniciar o seu dia. Então, número 1, acordar, essa é a primeira imagem. Depois de acordar, o que a Letícia faz? Toma café da manhã. Em qual dessas imagens está mostrando que ela está se alimentando, ó? Imagem aqui debaixo, né? Então, nessa a gente vai colocar o número 2. Aqui está mostrando que ela está tomando café da manhã. Correto? Depois que ela tomou café da manhã, o número 3, ela vai escovar os dentes. Que é muito importante. Aonde é que está mostrando que ela está escovando os dentes, gente? Nessa daqui, né? Ela está mostrando lá com a escovinha, a boca cheia de espuma. Então, ó, escovar os dentes. Número 3. Praticar exercícios físicos. Em qual? É nesta ou nesta daqui que ela está praticando exercício? Na de cima, né? Que ela está praticando exercícios físicos. Então, vamos colocar o número 4 nessa imagem. E só sobrou o número 5. Tomar banho. Então, está tomando banho nessa imagem. Então, aqui nós temos a organização da rotina durante a manhã dessa menina, da Letícia. Certinho? Então, a sequência correta é 1, 4, 3, 5, 2. Certinho? Então, corrigido, conseguiu tirar a fotinha para responder ou copiar a atividade mais tarde? Ótimo. Questão bem simples que mostra a rotina. A letra B dessa mesma questão diz o seguinte. Letra B. Complete a frase com apenas uma das palavras abaixo. Noturnos e diurnos. Vamos ler a frase e vamos ver qual palavra melhor se adequa. Os hábitos da rotina de Letícia representados na imagem são... Então, a gente acabou de responder o que a Letícia faz. Ela acorda, toma café da manhã, escova os dentes, pratica exercício e toma banho. Você acha que essa rotina aí está mostrando um hábito dela que é noturno ou um hábito dela que é diurno? Você acha que essas atividades ela faz durante a noite ou durante o dia? Durante o dia, né? O período que a gente acorda, nós acordamos durante o dia para fazer nossas atividades. Então, vamos completar a frase com diurno. Então, esses hábitos da rotina da Letícia são hábitos diurnos, que são feitos durante o dia. Acertaram? Bem simplesinha, né? Atividade? Então, hábitos diurnos. Completa a frase com a palavra diurnos. Certinho? Compreendido? Corrigiu aí? Acertou? Tirou a fotinha? Quem não tem atividade? Ótimo. Então, registrado. Vamos para a próxima atividade. Segunda questão. Observe o tempo cronológico das imagens. Imagem 1 está mostrando o Sol com as setinhas para cima, ou seja, o Sol está surgindo. O número 2 está mostrando o Sol com as setinhas para baixo. Então, o Sol está descendo ou se pondo. E o número 3 está mostrando a Lua e o Sol baixando mais ainda, se pondo, né? Então, tem três períodos. A letrada segunda questão fala o seguinte, ó. Relacione os números aos seus períodos. Período da noite, período da manhã e período da tarde. Então, a gente vai ver qual imagem está mais relacionada a determinado período do dia. A noite é caracterizada pelo quê, gente? Presença de qual astro no céu? A Lua. E é um período em que o Sol não está aparecendo, né? Então, o que a gente vai ver o quê? Que o número 3 representa o período da noite. Vamos ver aqui a primeira resposta. Então, ele já botou que amanhã é o número 1. Então, essa primeira imagem aqui, ó, está mostrando o Sol subindo, surgindo, nascendo. É o nascer do Sol que ocorre durante o período da manhã. Então, o número 1 é manhã. O número 2 mostra o quê? O Sol começando a descer. Esse período em que o Sol começa a descer é o período do quê? Da tarde. Então, o número 2, a gente coloca lá na última palavra, tarde. E sobrou a noite, né? Que é o período em que a Lua está presente no céu. Que é o que nós vamos ter na terceira imagem. Então, 3. Então, a imagem 3 representa a noite. A imagem 1 representa a manhã. E a imagem 2 representa a tarde. Certinho? Então, a sequência correta é essa. 3, 1 e 2. Respondido, corrigido. Tira uma fotinha para registrar a atividade, se você não conseguiu copiar, acompanhar. Ótimo. Vamos para a próxima. Enumere as imagens conforme os nomes dos períodos na legenda. 1 noite, 2 tarde e 3 manhã. Então, aqui tem um período que o menino está fazendo aqui as atividades, está tomando um café e está dormindo. A primeira resposta, ele diz o quê? Que o período da noite é a terceira imagem aqui. Então, 1 que representa a noite, nós vamos colocar nesse quadrinho. Porque o quadrinho é que o menino está dormindo e nós dormimos durante a noite. O período da tarde, você acha que é aqui quando ele está fazendo atividade ou quando ele está tomando café da manhã? Atividade, né? Porque o próprio ação do café da manhã é representado pelo período da manhã, que é o número 3. Então, a sequência correta é o quê? 2, tarde, 3, manhã e 1, noite. Então, a sequência da letra B correta é essa. Respondido, corrigido, bem facinho, né? É só a gente observar as imagens para entender qual é o período. Manhã, tarde ou noite. Tá bom? Tirou a foto? Vamos lá. E a terceira questão pede para a gente identificar se as profissões é diurna, noturna ou as duas opções. Marcando um X no quadrinho correspondente. Então, vamos lá. A primeira profissão que nós temos aqui é o quê? Médico, enfermeiro. Essas profissões que trata da saúde, é uma profissão que é diurna ou noturna? Os dois, né? A gente viu que tem que ter médico disponível para atender a gente tanto durante o dia como a noite. Então, a profissão, envolvendo a saúde, dia e noite. Aqui nós temos agricultores. Os agricultores nós vimos que trabalham geralmente o quê? Durante o dia. Então, é uma profissão diurna. Aqui nós temos professores. Os professores, gente, trabalham durante o dia, a noite ou os dois períodos? Geralmente o quê? Trabalham durante o dia. Então, os professores, vocês, quando vão para a escola, vão durante o dia, ou tarde ou noite. Correios. Os correios trabalham dia ou noite? Também durante o dia. Ali em cima nós temos os bombeiros, que têm que trabalhar tanto durante o dia como a noite. Então, é os dois períodos. E aqui embaixo nós temos os policiais, que fazem a nossa segurança, que também devem trabalhar dia e noite. Certinho? Então, temos profissões que trabalham os dois turnos e temos profissões que trabalham apenas um turno. Compreendido? Perfeito. Tirou uma foto para registrar, para conferir se acertou? Ótimo. Então, gente, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Aprendemos que temos que ter atividades durante o dia e temos outras atividades durante a noite. Vimos que durante o dia as atividades são diferentes. Nós temos mais movimento, mais barulho, mais pessoas nas ruas. Diferente do período noturno, que é mais tranquilo. E vimos também os trabalhos com relação aos trabalhadores durante o dia e os trabalhadores que trabalham durante a noite. Então, meu povo, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.